Gente, o final do ano tá chegando, também é chegada a hora da rematrícula aí das crianças nos colégios. Enquanto algumas vão pra rematrícula, que já vem aí de um ano já em sala de aula, outras, depois da pandemia, que vão retomar novamente o convívio com os amigos e vão voltar pra sala de aula. E aí a gente vê que tem muita gente preocupada, né, com essa retomada das crianças no ambiente escolar. A cabecinha deles também sofre, né, com algumas mudanças e pra isso a gente acaba dando mais atenção pra esse assunto, né. Por isso agora eu converso com a Francine, que é psicóloga. Tudo bom? Quanto tempo, Francine. Bem-vinda novamente ao Ver Mais. Eu acho que é isso que eu falei, né, muitas escolas já estão com as rematrículas abertas, os pais, alguns ainda, por mais que sejam poucos, não levaram os filhos, né, pro colégio. E agora, então, ano que vem, todo mundo de volta pra sala de aula. Isso é uma preocupação que a gente deve ter, ainda que seja leve? Sim. Acredito que sim, Tata, porque assim como tem crianças que já desde o final do ano passado experimentaram gradativamente estar novamente no ambiente da escola, tem algumas crianças que ainda não tiveram essa oportunidade. Então, nós estamos aí com um ano e oito meses de distanciamento e pra uma criança é muito tempo. Um ano e oito meses sem esse... e até mesmo pra aquelas que voltaram, não voltaram, como era. Então, foi toda uma adaptação, um jeito de estar nesse contexto escolar diferenciado, que num primeiro momento, assim, parecia que ia ser muito difícil, mas que as crianças mostraram mais... deram show e mostraram mais uma vez o quanto elas têm essa capacidade de se adaptar e seguir as regras melhor do que muitos adultos. É verdade. Então, mas algumas ainda não tiveram oportunidade e aí a gente segue nesse processo, né, de retomar com todas as crianças. Essa retomada se dá tanto pra pais, como para escolas, como para as crianças. Então, acho que a gente vai ter que meio que dividir aqui, né, vamos ver o lado das crianças. Você vive em casa, quer dizer, tava indo pro colégio todo dia, de repente, puh, prende todo mundo em casa. Aí, se adaptaram com as aulas online. A grande maioria realmente não gostou, a gente escuta relatos, foram poucos, assim, que conseguiram realmente render, né, mas querendo ou não, se adaptaram. Criança se adapta muito fácil, né. Agora a gente tira eles dali e volta de novo pro convívio. Na cabeça deles, vai ser a mesma coisa que antes ou como psicóloga tu vê que muda o quê? É, o que nós já pudemos acompanhar é que aquelas que já voltaram, esperavam voltar a estar naquele espaço, daquela forma que era. E não é assim. Eles precisam manter o distanciamento, precisam ter os cuidados. E, claro que, assim, não dá pra se dizer que 100% de todas as regras são seguidas, mas a gente percebe que as crianças, elas têm um automonitoramento muito melhor do que os adultos, no sentido de cuidar o espaço, de manter a máscara, manter a máscara no lugar certo, trocar a máscara e, enfim. Então, foi muito mais fácil do que a gente imaginava nos ambientes em que já aconteceu, só que nós vivemos realidades muito diferentes, né. Então, a gente conta com realidades que tem todo o equipamento, toda a estrutura e tem situações em que a gente não vai ter toda essa estrutura e aí tem que contar ainda mais com essa capacidade de seguir regras e automonitoramento, né. Então, as crianças, elas se adaptam, como tu disse, facilmente, mas elas sentem. Elas sentem porque elas esperavam voltar a ter essa interação e poder tocar no colega e poder brincar de pega-pega e poder interagir, que é uma das... Isso é uma das coisas mais legais do colégio, né. É uma das necessidades primeiras, assim, da criança, porque a escola não é só para aprender conteúdo, é desenvolvimento de vida, né, em sociedade. Então, ainda tem essa situação de estar muito controlado. Semana passada, eu fui visitar uma escola em função do acompanhamento de uma criança e a gestão falava isso, assim, que as crianças, elas não sabem muito bem ainda como, o que fazer, como fazer. Então, assim, meio que até desajeitados, assim, na questão motora, de não saber onde colocar as mãos, de não saber como parar, até onde chega. O que dá para fazer, o que não dá, né. Exatamente, eles estão ainda, assim, se organizando nesse novo espaço, assim. Então, e para os pais, por exemplo, muitos pais, os filhos já estão estudando, já tem todo o cuidado, mochila, enfim. Mas para esses, que não levaram os filhos, seja por quais motivos? Quais são os cuidados também de... Que eles podem fazer para ajudar essa criança a se inserir novamente nesse mundo, que é o mesmo mundo, mas não é o mesmo mundo? Reforçar as orientações da escola. A família tem que ser parceira da escola. Então, reforçar, que é importante. Talvez, assim, em casa não segue tanto determinadas regras, mas na escola é um ambiente diferente, com mais pessoas, com maior circulação. Então, que precisa seguir aquilo que é combinado, que não é algo que faz quem quer, é necessário. Assim, eu percebo de algumas crianças que eu acompanho, que elas chegam contando, assim, que o fulano não usou a máscara, que o fulano encostou no outro, que... Então, os pais reforçarem isso, de que está voltando para esse espaço, mas que ainda não passou a pandemia, que tem que continuar cuidando. Acho que é o melhor caminho, assim, a escola e a família seguir falando a mesma língua para a criança, assim, ficar um pouco mais segura, porque algumas ainda se percebem, assim, que tem uma insegurança em relação ao vírus. Acho que tem as duas coisas, né? Tem pais inseguros e crianças mais tranquilas, e pais mais tranquilos e crianças inseguras. Então, acho que é aquela coisa. Não apavorar a criança, né, que está muito tranquila, e tentar relaxar aquela que está muito apavorada. É, tentar um equilíbrio, né? Está nem de mais e nem de menos de nenhum dos aspectos, porque a gente fica muito apreensível, a gente não relaxa e não aproveita a experiência. Vamos dizer assim, que a criança vai e fica o tempo inteiro cuidando onde é que tocou e querendo lavar a mão e querer passar álcool, também não é algo que é saudável. Mas também agir como se nada ainda estivesse acontecendo também não vai ser a melhor opção. Francina, eu tenho que te agradecer, muito obrigada pela tua participação. Espero que antes da volta às aulas, a gente fale mais sobre esse assunto. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você.